Você sabe o que significa IHS e JHS? Salve Maria Imaculada, bem-vinda ao canal Mãe Pura e Incomparável. Antes do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir nas mídias sociais. IHS e JHS estão em várias partes, em escudos, em altares, em toalhas de mesa e até mesmo nas hóstias. IHS é a transcrição do nome abreviado de Jesus em grego. O J e o I têm o mesmo sentido na antiguidade. Como o V era empregado como o U antigamente também. Essas letras já tiveram várias interpretações. Algumas pessoas falam que significa Jesus homem salvador, Jesus hostia santa, mas não. A única certa é Jesus salvador dos homens. Esse monograma foi adotado por Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, como emblema dos jesuítas. O Papa Francisco, membro dos jesuítas, tem esse monograma em seu escudo episcopal. Espero que você tenha gostado, esse foi um vídeo bem simples, mas eu acho que tem uma importância muito grande para nós. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar algum comentário com alguma sugestão. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria!